Convidamos todos os torcedores para o melhor jogo de futebol online, futbolteangame.com. Clique no link na descrição. Está no ar mais uma edição do Mercado da Bola. Yacoubi Hanguito foi anunciado pelo Getafe da Espanha até 2026. O meia-tcheco de 26 anos foi comprado junto a Sampdoria da Itália por 6 milhões de euros. Na manhã de hoje, o Milan anunciou a contratação de Alessandro Florenzi, que atuou emprestado na temporada passada pelo Paris Saint-Germain. O lateral direito de 30 anos chega emprestado até o fim da temporada e vestirá a camisa 25 do clube erossoneiro. Pelo empréstimo foi pago 1 milhão de euros a Roma. Após isso, tem compra estipulada em mais 4 milhões e meio de euros. Vale destacar que a lateral direita do Milan era uma das prioridades para a temporada e agora já tem um esprende-nome para preenchê-la. Após campaz e vilhaçante, a direção do Grêmio segue no mercado e o alvo da vez é Matias Vargas, que pretence ao espanhol da Espanha, jogador que também esteve na mira do Flamengo recentemente. As negociações entre os dois clubes estão em andamento e o time espanhol acenou positivamente com um empréstimo com opção de compra. O meia atua pelas beiradas de campo e ofensivamente, podendo então ajudar o tricolor no restante da temporada. As negociações pelo argentino de 24 anos estão em andamento e podem evoluir em breve. Assim que eu tiver novidades, eu trago aqui em primeira mão. O Flamengo manifestou interesse aos representantes de Davi Luiz, que está atualmente livre no mercado desde que deixou o Arsenal. O brasileiro trata como prioridade a Europa, mas até o momento não fechou com nenhuma equipe. Desse modo, o rubro negro monitora os últimos dias da janela de transferências europeia e pretende avançar com o jogador em breve. Como está livre no mercado, Davi Luiz chegaria sem custos, mas com alto salário. Após anunciar Kennedy e Andréas Pereira, a diretoria do Mengão ainda está atrás de pelo menos um zagueiro no mercado. E o jogador de 34 anos chegaria como nome de peso para a sequência da temporada. O Milan ainda não desistiu de trazer Isco a Larcon ainda nessa janela. O time roçoneiro tem outras opções para a posição, mas não conseguiu avançar com elas. Com isso, não descarta investir em Isco, que está fora dos planos do Real Madrid e pode ser negociado em definitivo, ou mesmo um empréstimo com opção de compra. O complicado para o Milan é o alto salário de Isco, que teria que reduzi-lo consideravelmente. Porém, Isco quer jogar e ser titular. No Real, isso não deve acontecer nessa temporada. Então ele mesmo entende que mudando de áreas, poderia render mais, e com o Milan, também vai disputar a Champions. Com 29 anos, o jogador espanhol está avaliado em 18 milhões de euros, mas pode sair até por menos disso. A Inter de Milão segue ativa no mercado e traçou mais um alvo, Joaquim Coreia, que pertence a Lázio. O atacante de 27 anos esteve na mira do PSG e também do Sevilha nessa janela, mas ambos não conseguiram chegar a um acordo com o clube italiano, que pede no mínimo 30 milhões de euros para um negócio em definitivo, já que o argentino tem mais três anos de contrato por lá. A Inter já fez os primeiros contatos e tenta avançar nas negociações. Mesmo estando com crise financeira, pode acertar a compra, já que vendeu o Lukaku e também o Hakimi nesta janela, e conseguiu desse modo fazer com que entrasse uma boa grana. O Braguito entrou em negociações com o Benfica pela contratação do atacante Darwin Nunes. Segundo publicação do jornal Daily Mail, o time inglês busca um atacante para a temporada e vê o uruguaio como grande alternativa no mercado. Ainda de acordo, o Braguito pretendeu oferecer mais de 25 milhões de euros ao time português. Vale lembrar que o nome é um interesse antigo. No verão passado, o Braguito disputou a contratação com o Benfica e outras equipes. Por fim, ele foi comprado pelas águias por quase 24 milhões de euros. Nesta primeira temporada, ele teve bons números e despertou novamente o interesse do time inglês, que agora negocia e tenta novamente a sua contratação para essa temporada. Na lista de transferências do Lyon, ou sim ao ar, está novamente na mira do Tottenham, que pretende fazer uma investida em breve. Segundo publicação do jornal Mirror, o Arsenal também tinha interesse, mas com a chegada de Martin Odegaard, desistiu do negócio. Agora o time inglês vem preparando uma proposta para apresentar ao time francês. Ao ar tem 23 anos e mais dois anos de contrato com o Lyon, porém caiu de rendimento na última temporada e passou a ser cotado para sair. Hoje, seu valor de mercado está na casa de 42 milhões de euros. Vale destacar também que o Tottenham quer negociar em Dom Belé e usaria esse dinheiro então em ao ar. Em Dom Belé, inclusive, já vestiu a camisa do clube francês e chegou a ser cotado em uma troca entre esses dois jogadores. Porém o Lyon não tem interesse por meio de uma troca e só aceita negociar ao ar em definitivo. Com mais dois anos de contrato, o Arsenal pretende negociar o brasileiro William nesta janela. O jogador de 33 anos chegou no verão passado e não conseguiu fazer grandes números. Com isso, ele mesmo cogita uma mudança de ares. Até o momento não existem interessados. E com poucos dias ainda de janela, as escolhas são menores. A preferência seria por um negócio em definitivo, mas um empréstimo não é descartado. Só destacando que o William descarta uma volta ao Brasil por agora. Com a chegada de Lukaku, obviamente que o time Werner perderá espaço e será um suplente à altura. Porém o Chelsea não descarta um negócio ainda nessa janela. Werner chegou no verão passado como referência ofensiva do Leipzig. Porém, não conseguiu impor o mesmo ritmo como na Alemanha. Tanto é que o time londrino tratou de investir pesado em um centroavante nessa janela. Vale lembrar que o Chelsea comprou o alemão no ano passado por 53 milhões de euros. E por isso aceita negociar o indefinitivo por valores acima disso. Um empréstimo também poderia ser uma alternativa para a janela. Até o momento, não existem times interessados. Mas o Chelsea trabalha e trata Werner como transferível. Podendo então mudar de clube nos últimos dias da janela. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o Atlético de Madrid manifestou interesse no zagueiro Bruno Mendes, recém contratado pelo Inter por empréstimo junto ao Corinthians. Segundo Nicola, o time espanhol fez uma sondagem pelo Uruguaio e negocia com o time paulista. Em caso de aceitar a oferta, o Colorado tem que ser comunicado e terá a oportunidade de cobrir essa proposta. Se for vendido, o Inter fica então com 10% do valor final, já que existe uma cláusula de vitrine. Bruno Mendes vem fazendo uma boa dupla com o Victor Cuesta e isso chamou a atenção de Simeone. Até o momento, nada de propostas. Mas o interesse e a sondagem foi confirmada pelo próprio representante do defensor de 22 anos. Matheus Cunha segue com seu futuro indefinido lá na Europa. Após se destacar nas Olimpíadas, o atacante virou alvo de várias equipes e deve deixar o Hertha Berlim ainda nessa janela. O futuro mais próximo é o Atlético de Madrid. Segundo publicação do jornal Todo Ficharres, o time de Simeone traçou o brasileiro como alvo prioritário para a janela, pela qualidade que mostrou e também por ser jovem e ainda muito promissor. Ainda de acordo com a publicação, Cunha se acertou com o time espanhol e assinará até 2026. Faltando agora se acertar com o clube alemão, onde a transferência gira na casa de 30 milhões de euros e mais alguns bônus em variáveis. Além dos espanhóis, a Inter de Milão já manifestou interesse. O gerente da Rússia chegou de fazer uma proposta, mas Matheus Cunha recha sua hipótese de jogar no futebol russo por agora. O Manchester City está determinado a negociar Laporte ainda nessa janela, sendo que espera receber 60 milhões de euros para uma saída em definitiva. O zagueiro também entende que está na hora de buscar um novo destino, já que viu John Stones e Rubem Dias formarem uma grande dupla na última temporada, o que fará então que ele perca ainda mais espaço nessa temporada. Com isso, o caminho está aberto para Laporte, onde dois gigantes surgem com interesse, Real Madrid e Juventus. Os espanhóis, porém, são os favoritos pelo atleta, que já jogou no Atlético de Bilbao e teria interesse em voltar para a La Liga. O Real Madrid, por sua vez, necessita de pelo menos um nome de peso para a zaga, já que perdeu Sergio Ramos e Rafael Varane, e para a posição, contratou apenas David Alaba. Segundo a mídia espanhola, o Real Madrid analisa e pretende fazer uma oferta em breve ao time inglês. Bom, galera, então essa foi mais uma edição do Mercado da Bola. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido. Se gostou já deixa o like, compartilha o vídeo e não esquece de comentar a sua opinião sobre cada uma dessas notícias. Desse modo, podemos trocar uma ideia. Meu muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, valeu e... Fui!